A paróquia Santo Antônio está festejando a festa em honra ao padroeiro da cidade e a sétima noite de festejo foi celebrada pelo padre Nadir Luiz e pela paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Iapaque. Senhor, graças e louvores, sejam dados a todo momento Quero te lutar na dor, na alegria e no sofrimento Com Santo Antônio queremos nós crescer também numa maior fidelidade ao projeto de Deus Hoje vimos as bem-aventuranças que Jesus nos apresenta É um compromisso em favor dos últimos, dos que mais padecem neste mundo Deus nos incentiva em Cristo Jesus para nós vivermos a fidelidade ao seu projeto Que é vida digna para todos, tendo presente esses que mais sofrem Muitas vezes a marginalização na vida, o esquecimento e até a discriminação Tantas situações de discriminação da vida, de violência contra a vida humana E com Santo Antônio queremos também fazer o nosso compromisso com relação à palavra de Deus Ele foi um grande pregador do Evangelho Então convidei o povo todo a viver assim esse compromisso maior Com o estudo bíblico, com a prática também na palavra de Deus Na nossa vida de cada dia João Pereira, que participa da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Falou da satisfação em poder participar da liturgia do festejo Em honrar o padroeiro da cidade Nossa paróquia, agradecida a Deus, agradecida a paróquia de Santo Antônio pelo convite Este ano aqui rezando, reunidos, tomando todos os cuidados, com todas as orientações Mas ainda assim, aqui está acontecendo o festejo em louvor ao Santo Padroeiro, Santo Antônio E para nós da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, daqui de Balsas É grande satisfação poder contribuir, poder acrescentar nesse festejo Que é tão esperado por todos os fiéis e por toda a população de Balsas e região Após a missa, houve também vinda de comidas típicas e leilão virtual E aí E aí E aí Tchau.